Bom dia família! Tá aqui um negócio difícil de você ver. Ricardo Franzen de branco. Ó, vou mostrar o look completo. Verde e de verde. Aos poucos a gente vai deixando o preto. Mentira, a gente não vai deixar o preto. Só uma opção. Eu poderia conhecer, né? Tá diferente aí? Bem. Certo? Que legal te ver, viu? É difícil. Nada de backup? Ele me respondeu que eu vou ver. Vou fazer um alongamento de glúteo. É a musculação. É a musculação e aí você cuida, você come. Sabe? Quando você treina bem musculação, você não precisa de fazer nada. Você trabalha com cardio. Sim. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, obrigada. Agora mais, bom trabalho vocês lá. Agora olha o que essa mulher está fazendo, ou melhor, o que ela fez durante todo o ano de 2022. Quantos livros são? 24. 24. 24 fucking livros. Lidos. Lidos. Dá mais de quantas páginas isso aqui? Sei lá, dá umas 5 mil páginas. Dá mais. Esse aqui só tem quantas? 800. Cada 23 vezes 200? A maioria tem 200, em média. Meu Deus. Meu Deus. Bastante. Foi bastante coisa. E o que você sente que mudou na sua vida depois que você começou a ler dessa forma? Eu me senti com mais conteúdo, óbvio. Mais conteúdo. Eu me senti mais rica, intelectualmente falando. Financeiramente falando? Ainda não, mas... Mas aprendi muita coisa. Na verdade, assim, não aprendi, né? Reaprendi. Revi. Re... Lembrei. Realertei a mim mesma sobre assuntos que os autores me instigaram a... Ressignificar assuntos. Acho que é muito sobre isso. Ressignificar. E tudo que ela leu é óbvio que eu li também. Só que não... Não... Lendo. Mas aprendendo com ela. Olha a cara dela, tipo... Que otário. Tá me usando. Usei mesmo. Ela leu e eu li por ela porque ela aplicava tudo em mim. Receba. Tá admirando eles? É. Tá apaixonada? Tô. Gosto de cada um deles. Menos do Essencialismo. Não, esse eu li errado, né? Então... Coitado. Talvez um dia eu leia direito de novo. Não pode repetir livro. Chega disso. Próximo. Não, posso sim. Porque esse aqui eu vou repetir ano que vem. Próximo. Esse eu vou repetir. Já larguei o branco. Não dá pra usar branco o dia inteiro. Por quê? Porque inclusive eu já manchei o branco. Manchado o branco. Vamos continuar. Oxe. Como que você faz isso? Seus filhos são lindos. Olha. Quanto tempo ele fez isso. Fazer o branco. Falha com rica. E aí? Languei. E aí? Vai ver o branco. Vão ver o branco. Vão ver? Ó. E aí? Você treina e grita? Depois que eu gritei moeda, você vê o tempo. Depois que eu gritei moeda, eu não sei o tempo. Você tem que ver se sentar assim. Não sei, sempre tem que falar assim. É a manga? É a manga? É? É com esse, é o tchata do tchata? É? Você vai fazer a bola? Ai, que desculpa. Vou fazer a bola. Aí tá bom. Se abaixa, assim. R$100,00, meu, só uma cartinha, olha minha árvore, me dá nessa mesa, olha meu hambúrguer, esse aqui? é bom comendo merda aqui, é mais bom hambúrguer aqui Aaaaaaah! Ó, nova, nem sabia que existia E? Muito bom, chocolate, parece aquele chocolate O nome é chocolate nobre Parece chocolate belga, sabe? Bom, gostou demais E aí, o que você achou? Melhor que a Soft? Não! E você, Bilhete? Bom? O que você achou? Gostoso! Melhor que a Soft? Não adianta, tá pra nascer sorvete Melhor que a Soft Tá pra nascer Talvez nunca nasça Trinta e poucos graus em Curitiba, agora é tudo a base de ventilador O importante é que o trabalho foi feito Tudo maravilhoso E eu não uso branco pelos próximos dias Eu sou Ricardo Franzen Muito obrigado, volte sempre Até breve E aí Ela tá vendo umas fotos de referência Que lindo Bonito, né? Mh-hm Mh-hm Mh 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 Mh